É, 2019 realmente foi muito bom, não tem como negar, porém, eu garanto que 2020 será muito melhor. E para começar esse novo ano, uma nova intro, porém, uma nova intro que não perde o Espírito Cachorro 337. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins, porém, hoje é um vídeo especial, porque é o primeiro vídeo do ano. Cara, antes de tudo, eu preciso agradecer vocês pelo ano de 2019, foi um ano muito bom, com certeza, o melhor ano do canal. Farei de tudo para que esse ano de 2020 seja muito melhor, mas ainda assim, eu preciso agradecer vocês a Deus. Obviamente que tem também a influência do meu trabalho, da minha dedicação, mas nada disso seria útil, nada disso seria nada se não fosse o apoio de vocês. Então, muito obrigado, rapaziada. Vamos fazer 2020 ser um ano muito melhor que 2019. Mano, só para vocês terem uma ideia, durante 2019, o canal Cachorro 337, né, nosso canal, foi o segundo canal do CSGO brasileiro a mais somar visualizações. Conseguimos somar mais views que canais gigantescos, como o do Gaules, como o do Fallen, como o do BRD, que são o mito do cenário. Perdemos apenas para o FKS. Mas o FKS é o FKS, né, pai? Brigadeiras à parte, mano, pô, ser o segundo canal do CSGO brasileiro a mais somar visualizações durante o ano é, com certeza, algo marcante para mim. Muito obrigado mesmo, rapaziada. Vamos lá, mano. Novo ano, novas metas, conto com vocês. No vídeo de hoje, rapaziada, eu estarei falando sobre a coleção Militia, que é uma das coleções mais esquisitas do CSGO, porque ela possui skins extremamente caras, porém, na minha opinião, extremamente feias. Se eu falar para vocês que essa PP Bison Modern Hunter custa nada mais, nada menos, que 293 dólares, você vai acreditar? 93 dólares, para quem não sabe, equivale a aproximadamente 1.200 reais. Você pagaria aí muitos 200 reais por essa PP Bison? Tem muita PP Bison muito mais legal que essa. E na coleção Militia, não é só essa PP Bison, que é uma skin feia e, ao mesmo tempo, muito cara. São praticamente todas as skins da coleção que são, assim, eu não vou falar feia, porque aí é questão de opinião. Mas não são bonitas, cara. Não são bonitas. Estou sendo bem sincero. Não são bonitas. Você vai falar que essa PP Bison é da hora? Você não compraria nem se fosse 10 reais, cara. Eu tenho certeza que você não compraria nem que fosse 10 reais. E, cara, essa coleção é assim. São muitas skins estranhas, feias e caras. O motivo, já já vocês vão entender. Antes de eu continuar o assunto da coleção Militia, quero anunciar o sorteio desse vídeo. Mas vocês estão ligados. Todos os vídeos do canal tem um sorteio. E já que esse é o primeiro vídeo do ano, não vai ter meta de like, não, fechou? Sorteio de um Dr. Romanov, que, na minha opinião, é a skin de agente mais bonita do CS. Para participar do sorteio do Dr. Romanov, like no vídeo, se inscreve no canal, acesse o link do bets.net, faça o seu cadastro. Bets.net é um dos principais patrocinadores do canal. E, mano, já que eu simplesmente não monetizo os meus vídeos porque o YouTube não gosta de CS, porque eu considero um jogo violento e blá, 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 blá. São esses sites que me permitem trabalhar com aquilo que eu mais gosto, que é produzir conteúdo para vocês aqui no YouTube. Então, acesse o bets.net, link na descrição. Cria o seu cadastro, é totalmente de graça. Tira uma print e manda para mim no Instagram. Eu estarei escolhendo alguém aleatório, que criou um cadastro do bets.net. E enviarei o Dr. Romanov, fechou? Lembrando que aqui no canal tem vídeo todos os dias às 19 horas. Todos os vídeos têm sorteio. Então, mano, em um ano, a sua chance de ganhar uma skin aqui comigo é muito alta. Rapaziada, eu estou aqui no site CSGO Stash porque aqui conseguimos verificar todas as skins da coleção Militia e também os preços, desde Battle Scare até Factor New. A coleção Militia possui 11 skins. A mais rara tem a raridade rosa, ou seja, não tem uma skin de raridade vermelha, ou seja, de raridade oculto na coleção Militia. E essa skin nada mais é do que aquela Scar 20, né? Aquela Teco Teco Splash Gen, que pra quem não sabe, é a Teco Teco de CT mais cara do jogo, mano. Essa Teco Teco é bonita, é rosinha, é legal, é bem cara. Em Factor New, hoje, não temos nenhuma disponível no mercado, porém, temos mais de 90 encomendas por R$ 803,57. Nessa Teco Teco aqui. Vocês pagariam esse valor? É uma Teco Teco, né? Começa por aí. Temos encomendas a partir de R$ 803,00, como eu já disse, porém, a última venda no mercado da Steam foi por R$ 940,00, rapaziada. E na história, a venda mais cara foi por R$ 2.126,00. A mais barata por R$ 0,03,00, né? Um retardado sem querer vendeu por R$ 0,03,00. E, mano, essa é com certeza a skin mais bonita da coleção, porque é a única skin colorida, né? A única skin que tem uma cor chamativa, uma cor legal, né? Uma ilustração um pouco mais interessante na coleção. Então, todas as outras skins são extremamente estranhas e são até mais caras do que essa Teco Teco. Começando pelas skins Modern Hunter. E eu falo pelas skins, porque essa mesma skin existe para quatro armas diferentes nessa coleção Militia. No caso, temos a M4A4 Modern Hunter, que é o único item de raridade roxa nessa coleção. Uma M4 que, no momento, temos duas anunciadas no mercado. A mais barata, por R$ 926,64. Porém, temos R$ 390,00 encomendas por R$ 551,00. A última venda foi por R$ 518,00. A venda mais cara, por R$ 1.622,00. E a venda mais barata, por R$ 0,03,00 também, né? O Go Game vendeu por R$ 0,03,00. Não sei o que aconteceu, mas aconteceu. E, mano, com certeza o preço da SM4 é um pouco mais cara, porque ela é o único item que serve para, num contrato de troca, termos ali uma chance de conseguir aquela Teco Teco que acabei de falar. Então, o motivo dela ser cara e o motivo de ter bastante encomendas e algumas disponíveis no mercado é simplesmente pelo fato de ela servir de contrato de troca para aquela Teco Teco Splash Channel. Porém, temos três outras skins, Modern Hunter, na raridade azul, que também são bem caras. Para a PP Beezon, P-150 e também para a Nova. E, cara, a PP Beezon impressiona, porque é uma Factory New dessa, custa em torno de R$ 263,00. Enquanto para a P-150, que é uma arma que utilizamos muito mais que a PP Beezon, é mais barata, custa R$ 217,00. Ainda é cara para essa skin, que é uma skin bem estranha. E a Nova, R$ 161,00. Essa que vocês estão vendo na tela é uma Factory New. Tem um adesivo de católica de 2014. Por quê? Essa skin é muito antiga. Eu já falo sobre isso. Calma, vamos, 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 vamos com calma. Hoje eu vou dar uma aula aqui para vocês de skins. Enfim, é uma skin bem feia, na minha opinião. É uma skin bem simples. Eu acho que se eu mostrar para vocês essa skin, se você não sabe o valor dela, com certeza você não vai chutar que ela custe mais de R$ 30,00, com certeza. Dessa PP Beezon, temos 75 encomendas por R$ 359,00. E aí você fala, cachorro, Pô, ela é mais cara que a M4, mas as encomendas são por um preço menor. Aquilo que eu falei, a M4 serve para contrato de troca que busca aquela Teco Teco. Já essa PP Beezon, não, entendeu? Serve de contrato de troca para a M4, mas ninguém quer a M4. A galera quer a Teco Teco, porque ela quer a skin bonita. Ela quer a skin rara da coleção. Temos aqui quatro anúncios, o mais barato por R$ 1.184,00, o mais caro por R$ 1.520,00, mas a real é que ninguém vai comprar isso, principalmente por esse valor, porque é uma skin feia e cara. Ninguém quer. Não irei muito a fundo para falar da P-150, nem da nova, porém, tem também aqui uma XMM-14 e uma nova. Blaze Orange, que também são bem carinhas, então a nova custa R$ 1.65,00. E a XMM-14, que é a da automática, R$ 117,00, são bem carinhas também, mas não valem o preço. Cachorro, por que essas skins são caras? Bem, basicamente, rapaziada, essa coleção chegou junto com a primeira caixa de skin do CS GO, que foi a Weapon Case. Basicamente, são as primeiras skins do CS, são as mais antigas de uma coleção. Basicamente extinta, ou seja, não se dropa mais essas skins, é por isso que o preço sobe. Porém, por serem skins feias, ninguém quer. Então, o preço sobe, ela fica nesse preço, mas acaba não vendendo, acaba não sendo de interesse para ninguém, nem para comprador, nem para colecionador, nem para trader. É difícil de trocar, é difícil de vender. Pode valorizar com o tempo, porque como eu disse, são poucas que existem no mercado e dificilmente será possível conseguir novas. É por isso que são caras. Você tem poucas no mercado, são raras, mas ninguém quer. Então, acaba sendo uma skin abandonada, mas uma skin abandonada que vale muito. Se vale a pena você comprar, não. Ela pode até valorizar, cara, mas você não vai conseguir vender. Ou então trocar. Só para vocês terem uma ideia, essas skins chegaram ao CS no dia 14 de agosto de 2013. Foi quando a Valve simplesmente incluiu as skins no game. Colocou algumas coleções. Essa é uma das primeiras coleções. E colocou o Ipon Case, que é a caixa que tem a WP Lightning Strike, a 47 e aquecimento de aço, enfim. E aí, o que vocês acharam desse vídeo sobre o mundo das skins? Se o feedback for muito bom, ou seja, caso o vídeo tenha muito, muito like, eu posso trazer outros vídeos falando sobre curiosidades do mundo das skins, curiosidades do CSGO. Comenta aí se você sabia ou não da existência dessa skin e do preço dela. Eu tenho certeza que nem 5% sabia. Certeza absoluta. Comenta aí, mas eu quero ver, ó. Vou tirar eu sendo sincero. Lembrando, galera, aqui no canal Cachorro 337, vídeo novo todos os dias, às 9 horas, durante o ano. Alguns dias eu postarei 2 vídeos por dia. É um projeto que eu vou começar aos poucos, mas quem sabe lá para fevereiro, março, tudo dê certo. E aí o canal Cachorro 337 começa a ter 2 vídeos por dia sem perder qualidade, sem perder conteúdo, não sei. Enfim, rapaziada, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! E aí? E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.